Hoje apresentamos a renovação tão aguardada de herói. Foveus, as correntes do pecado. O novo Foveus é muito mais proativo e capaz de marcar os inimigos com suas próprias habilidades. Contanto que os inimigos estejam marcados, ele pode usar continuamente sua ultimate neles e causar dano massivo. Foveus, correntes do pecado. Passiva. Força demoníaca. A passiva original do Foveus foi ajustada. Em alguns momentos, o próximo ataque básico do Foveus permitirá que ele avance em direção ao alvo, empurrando-o e causando dano adicional enquanto ele ganha um escudo. O olhar de Astaros é um novo efeito que retém parte da mecânica de sua passiva original. Sempre que um inimigo se teleportar, avançar ou deslocar perto de Foveus, o tempo de recarga de sua passiva e habilidade serão reduzidos. Primeira habilidade. Impacto demoníaco. A primeira habilidade do Foveus foi renovada. O primeiro lançamento dessa habilidade agora causa dano e lentidão considerável aos inimigos na área. Se ela atingir um inimigo, o próximo lançamento da habilidade será aprimorado e deixará para trás um Olho Astaros que implodirá após um breve intervalo, causando dano aos inimigos no alcance. Segunda habilidade. Onda sombria. A segunda habilidade do Foveus também foi renovada. Agora ela lança uma onda na direção designada, lançando os inimigos ao ar enquanto causa dano e os puxa. Ultimate. Caçada infernal. A Ultimate renovada não tem mais tempo de recarga e agora tem um efeito passivo chamado Pecador. Sempre que o ataque básico aprimorado, a primeira habilidade aprimorada ou a segunda habilidade do Foveus atingirem um inimigo, uma marca do Pecador será aplicada ao alvo. A parte ativa da Ultimate é chamada Julgamento. O Foveus salta e ataca um alvo inimigo com a marca do Pecador, causando dano físico a todos os inimigos na área e restaurando o HP dele. O HP restaurado é reduzido ao atingir múltiplos altos. Na fase de rotas, Foveus deve primeiro usar o seu ataque básico aprimorado para acertar o herói inimigo e ganhar um escudo. Em seguida, use sua primeira habilidade para diminuir o HP do inimigo, depois use sua primeira habilidade aprimorada para causar dano adicional e lentidão ao alvo e termine com sua segunda habilidade para causar mais dano. Em lutas em equipe, Foveus deve usar seu ataque básico aprimorado de sua passiva para avançar contra o inimigo enquanto empurra ele para trás e o marca. Em seguida, use sua Ultimate imediatamente. Depois, acerte o alvo com sua primeira habilidade. Então, use sua segunda habilidade para lançar o inimigo ao ar e marcá-lo novamente. Agora, use sua Ultimate novamente. Finalmente, use a primeira habilidade aprimorada para marcar o inimigo mais uma vez e use sua Ultimate. Foveus é excelente em combate contínuo, sendo ótimo para confrontos constantes e lutas prolongadas. Ele ainda é forte contra heróis com muita mobilidade, então, lembre-se disso na fase de panimento e seleção. Aprimore a primeira habilidade do Foveus no nível 1 e continue priorizando esse aprimoramento como a principal fonte de dano. A primeira habilidade do Foveus pode ser aprimorada ao atingir minions ou monstros. Deixe a versão aprimorada para atacar heróis inimigos. Sua segunda habilidade não é instantânea. Então, lance-a de perto para garantir seu acerto. E tente alinhar vários alvos dentro do seu alcance. Quando os inimigos estiverem agrupados, Foveus poderá usar sua Ultimate em cada algo marcado enquanto acerta tudo ao seu alcance e causa uma quantidade significativa de dano. Recomendamos o emblema de soldado com os talentos Emoção, Festival de Sangue e Golpe de Bravura para o Foveus. Como ele é um soldado com os dois tipos de dano em suas habilidades, o ataque adaptativo da Emoção aumentará seu dano com quaisquer equipamentos. Escolha o Festival de Sangue e o Golpe de Bravura para aprimorar a capacidade de combate contínuo durante a fase de rota do Foveus. Como alternativa, o Golpe de Bravura pode ser substituído pelo Reinado Temporal para maximizar seu potencial de dano explosivo. Recomendamos os seguintes equipamentos para Foveus para redução de tempo de recarga, durabilidade e dano contínuo. Use esses equipamentos para maximizar suas vantagens em lutas em equipe. Machado de Guerra e Armadura de Peito Bruto são os itens principais de Foveus. Eles concedem muito ataque físico e adaptativo, velocidade de movimento, vampirismo e dano adicional que são ótimos para ele. O Oráculo fortalece os efeitos de escudo e regeneração de HP, aumentando os escudos da passiva e a cura da Ultimate de Foveus, melhorando sua sobrevivência em lutas em equipe. No final do jogo, você pode comprar as Asas da Rainha para aumentar ainda mais o dano e sobrevivência de Foveus. Também recomendamos esses equipamentos para dar a Foveus ainda mais capacidade de sobrevivência. Recomendamos o Feitiço de Batalha Vingança para Foveus. Como suas habilidades não são muito rápidas, o Vingança pode ser usado para sobreviver até que ele possa liberar todo o seu dano em lutas em equipe. Também recomendamos o Flash para dar a Foveus a capacidade de iniciar lutas em equipe e permitir que suas primeira e segunda habilidades marquem os inimigos com mais facilidade. Inimigos com várias habilidades de mobilidade podem reduzir bastante o tempo de recarga de Foveus. Assim, ele pode usar seus ataques básicos aprimorados e habilidades com mais frequência ao enfrentar heróis como Wanwan, Arlo e Shou. Foveus terá dificuldades contra heróis de longa distância, com fortes habilidades de CG, como Aurora, Valir e Vexan. Tanques com boa iniciação, como Gatotikaka, Minotauro e Tigreal, podem criar oportunidades para Foveus maximizar seu dano enquanto eles recebem parte do dano. Durante a fase de rota, use a primeira habilidade do Foveus para limpar a rota. Depois, com sua primeira habilidade aprimorada, acerte o inimigo com seu ataque básico aprimorado e continue com sua primeira habilidade para reduzir o HP do oponente. Nas lutas em equipe do meio ao final do jogo, Foveus deve deixar o seu time iniciar primeiro e em seguida entrar em ação e abater os alvos com pouco HP. Foveus, as correntes do pecado, renovação em 31 de julho, com 30% de desconto na primeira semana. Até a próxima! Nos vemos na Terra do Amanhecer!